Música 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 Bem Cod, trouxe você pra balneário Só pra você trabalhar um dia Bater no massa Tá entendendo? Bater no massa Bater no que eu tenho essa experiência também Na obra E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, a gente tem que pegar o meu, né? Tá entendendo? Esqueça Ó chat Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Já começa a clipar daí Caralho, eu tô entrando com 5 homens no motel Puta que parada Ei, tô entrando com 5 homens no motel Puta que parada Tô entrando com 5 homens pro motel, né? Tô entrando com 5 homens pro motel Tô entrando com 5 homens pro motel, né? Quero ver você quebrar tudo isso aqui Fusão, mas vai que demorou isso aqui Pô Vai que demorou Vai que demorou O que morava aqui? Já sai quebrando, já tira essa porra aí, vem Cod Eu que morava aqui, você já veio nesse motel? Eu? Você morava aqui na cidade? Eu não fui motel não Não sei, né? Vai que Vai que Esse, a gente guardou só pra você, tá? Esse aqui? Rapaz Nossa senhora, vai demorar, né? Não Tchau Tchau Olá, tudo bem? Como é que tá? Oi, tudo bem? Oi, tudo certo? Eu posso entrar aqui? Pode entrar? Não vai ter uma máquina do nada aí Vai, Mekode Pega pra tu, o capacete Pulsão aqui, Mekode Bota aí só pelo... Bota aí um capacete aí Oxi, a jaterra aí, né? Vai 428 Entra, danada Oxi 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 Mano, eu ia pegar a pele e jogar no vídeo, mas é 7 anos de azar, né? É Espelho E se... e se é espelho quebrado já? Aí não tem problema, aí é 7 anos de sorte Não, mano, a gente vai dizendo aqui, mano Pego, pego, já deu, calma Mano, acho que tinha trabo de burano aqui, viado Vamos botar um black light aqui Tá cheio de cigarro aí, ô Será que... É o que? Colchão? Deita aí, pô Não, não, tem gente que meteu aí, sabe? Tem mais um, ó Rapaz, tem um maior Pode quebrar esse vidro mesmo? Quebra aí, pô Pode mesmo? Vai Filma aí Vai, Mekode Sai daí, mano Oxi, vai quebrar esse, achei que era o outro Vai, Mekode Vai, Mekode Eu vou tocar lá de novo Calma, calma, calma De lá, de lá Calma Ele vai aí pegar o take Tira aqui Toca também, vira Mano, é 7 anos de azar, pai, joga nesse É 7 anos de azar, meu filho Tira aqui, dira Ai Ai Ai, ai, ai Toma Muito bom fazer isso Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Mano, eu tô aqui sofrendo aqui com esse capacete aqui, viado Cadê? Deixa eu só abrir, como é que é abrir isso aqui, hein? 7 anos de azar, mano Ué, como é que é abrir aqui, viado? Meu Deus, é maior Qual futebol tem arroz, hein? Alguém tava morando aqui Tô indo aí, tô indo aí fora Bora lá, mano Bora lá, bora lá Fazer o conteúdo pros caras Chat, eu tenho que fazer o conteúdo de aí pros caras gravarem ali, ó Mano, o que você tá pegando aí, mano? Eu era mulher É? Oxe, pingue-pongue O show do pingue-pongue Caralho Pingue-pongue show? Pra se morrer mesmo aqui, né? Tá com um tijolo no meu crânio pra falar que foi um acidente do trabalho, tá vendo? Eu acho que é porque é você, por causa da minha cabeça É, por causa da minha cabeça Tem um taco de beijo, que é uma parada E aí? Vamos pegar algum taco, tem algum taco não? Alguma coisa? Pega no meu Tá bom, bravo Aí, ó Tirou a bomba pra pironi Tem como? John Não, eu lá, tá ligado? John, John Vou botar a dinamore Não, não Caralho Eu vou comandar a máquina pra derrubar tudo, por favor Microfone ligado em 5 segundos aí pra vocês Não tá ligado não? Não tá ligado em 5 segundos aí, mano Eu não sei não Não sei não Não tem como? Não tem como? Não tem como? Não tem como? Ainda bem que eu vou ficar aí, cara Não tem como? Não tem como? Tá bem que eu vou ficar aí Tá, cuidado Os caras estão derrubando, sai daí! Ficou bom rapaziada? Vê aí se ficou melhor Aí o meu telefone tem uma loja de fogos aqui perto Manda esse menor trazer, fala que eu dou 100 pontos pra ele Aí o meu telefone falou que se trazer aqui ele te dá 100 pontos Mas é vários Fogos, bomba, cabeção de nervos Checaram aqui perto Os caras preferem ir no micro da câmera Alô, a, a Qual o nome desse bairro aqui? Aí, já vê se tem aqui perto, mano A gente traz aqui, velho Foi Praia Brava, Praia Brava É? Praia Brava Itajaí Pode pegar Praia Brava Pode pegar aí, pode pegar aí, pode pegar Alguém quer? Praia Brava Praia Brava Eu te vi lá Na gente não conversou Eu falei com a tua namorada só Sim A gente não se falou O John te chama de CEP Ele chama de CEP Qual que é o CEP, né? É CEP? É CEP? Vai nascer Hoje O CEP está demolido Essa casa aqui do lado Vem com o vídeo Bora Vem, Marcos É a hora da Baneira agora Calma aí, espera um pouco Só pra gente partilhar assim Não tem nada dentro Pra vir Calma aí Calma aí Tem problema não, Chef É, tem problema não É que não está ao vivo, então Tem problema não É, tem problema não É, tem problema não É, tem problema não Qual que é que acontece se eu botar uma câmera aí e tu vai gravando? Eu gosto assim Dá a partida aqui, ó Liga a chave Espera acionar Espera acionar E aqui, como é que vai ficar? Pode dar a partida na chave Pode dar a partida na chave Pode dar a partida na chave Pode estravar os comandos Pra prender Vai falar assim Pra frente Que lindo Vamos puxar Tudo estravado? Tudo estravado? Pode estravado Vem ver isso Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vamos pôr O que é que o Bradão sabe aqui? Como que era a fala que a gente tinha falado? É... No TikTok. Como que era a fala? Geme alto pro seu soldado? Não, é outra. É outra. É o... Do motel, mas não tem a presença do motel, relaxa. A partir de agora, vamos acabar com tudo nesse motel aqui, filho. Peguei ela traindo dentro desse motel. Tá, tá com tudo, amor. Como é que tá aqui? Abre, mano. Chega mais perto, pai. Abre, mano. Abre, mano. Abre, mano. Abre, mano. Abre, mano. Caralho. Abre, mano. 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 Eu não sou um especialista, mas aqui tá demorando mais do que eu pensei que demorava. Achei que o muro inteiro ia cair. É, eu também ia dar um porradão de trem na boca. Eita, porra. Ô, alente da câmera, cuidado. Caralho, o que eu cheirei de pó agora é brincadeira, velho. Que isso? Não, parece ontem, viadorzinho ontem à noite. Que ontem à noite, tava viajando, viador. Verde a linha, desculpa, velho. Nossa, eu respirei pelo nariz, viador. É, então dói, se fudeu, não pode falar. Se fudeu, eu já sou argentino, os caras vão acreditar, viador. Caralho! Oi? Gemim, alto pro seu soldado! Pera aí, parceiro. Mano, ninguém tinha que ensinar nenhum botão pro John Vlóger e deixar ele aí sozinho com essa máquina ali, filho. O que que vai acontecer? Tipo, ele só vai ficar andando e girando essa porra aqui, nenhum doido, mas tem que quebrar mesmo. O que que vai ficar andando e girando essa porra aqui, né? Não viram? Capotou? A gente levantou. Pega dois, barco, pô! Caralho, o que vai passar aí, velho? Temer dois, barco, pô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma, mais uma. Simulador, caralho. Porra. Vou puxar pra trás. Puxei pra trás. Isso. Porra. Tchau, tchau. Tá quebrando tudo lá dentro. Tá quebrando tudo lá dentro. Pode continuar. Rapaz, tá batendo aonde? Tenta derrubar essa do meio. Tenta derrubar essa do meio. Essa que tá, tipo, indo pra lá, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó. Tchau. Aí, ó. Tchau. Tá entendendo, pai? Tchau. Tchau. o cano. Caralho, como eu quebrou esse cano? Calma aí, ó, pega. Puxa aí. Ah, ó, duas só vezes. Caralho, eu consigo trabalhar disso, hein, Marco? Temos um talento, hein, mano? Eu não sei se eu ia construir. Mas pra derrubar, nós tá conseguindo, pai. A saída é do motel, quebrou, hein. Flau. Isso. Caralho, o cano duro que sua porra. É, pai. Vamos fazer aqui, mano? Isso. Como é que, como é que melhora aqui essa... Que? Direito pra esquerda? Isso. Aí, ó. Vai cair pra cair, hein. Porra, pega! Quebra tudo. Girei pra direita. Puxa aí. Ai, cê quer? Cê quer como, pai? Sim. Como que cê acha melhor? Joga essa... Joga essa parede toda ali da direita toda pro lado. Arregaça esse canto. Você, você me roubou de afiliado, então toma! É mesmo. Ó aqui, ó aqui, a casa que cê construiu. Toma! Você não renovou o sub? Então toma! Eita! Tchau, mano! Isso! Porra, achamos o que que tinha no meio, mano. Que porra é essa? Caixa forte, mano? Que porra é essa? Cusão tio, tem um closet ali, né? Pá, porra! É um corredor, pai. Ha, ha! É um corredor, pai. Ha, ha, ha! Pega! Porra! Tá entendendo? Amassa! Amassa! Aqui, ó. Pra fora. Pra cima. Pra baixo. Pro lado. Pro outro aqui, ó. Olha aí. Aqui. Foi pra frente. Essa aí, joga ela pro lado. Essa parede aí. É, assim, 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 ó. Aí joga ela pra direita, depois vem pra esquerda. Tem que abrir, ó. Tem que abrir. Vai pra direita. Isso! Aí joga pra baixo um pouquinho. É. Vai pra direita. Isso! Tá entendendo? Aí joga pra baixo aqui. Ó, ó. Vou botar pra frente, né? E nós puxa pra cá. Tá ligado? Ó. Ali, ó. Calma, calma. Tem que derrubar ali, né? Aí a gente deixa pro profissional. E aí, pai. Tira esse canto aí. Tá lá? Mas tira esse canto vindo de porradão da direita. A porra! Não vai. Tomou uma. Agora mais uma, ó. Uma aí. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Amacei. Amacei eles. Amacei, amacei. Amacei, amacei. Amacei, amacei, amacei. Caralho. Aí, caralho. Que medo de fazer uma porra dessa. Vai pra lá? Pai, não sei pra trás, não. Como que vai pra lá? Desculpa pra frente. A gente tá incompletando. Tá entendendo? Põe mais. Vem mais pra lá. Vamos ficar balançando. Vem. Vou fechar aqui, né? Como é que fecha aqui? Como é que fecha meu closet? Tá. Claro que não vai ficar louco agora. O cara já entendeu que não ia fazer. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo o mapa? Tá entendendo o mapa? Tá entendendo o mapa? Tá entendendo o mapa? Ficou contratado já. Já fui contratado. Já foi contratado. Tá entendendo o mapa? Pega! Pede o novo, tá entendendo? Tá lançando, tamo lançando. Pede o novo, não me enxerga. Ô! É? É que tem que ser mais pra cá, ó. Vem de lado nessas partilhas. É? É. Levantou, põe. É, de ladinho. De ladinho. Vai um pouquinho mais, é isso, isso, isso. Eita! Peraí, peraí, peraí. Acho que fizemos merda. Não pode. Abrei pra ele. De lado assim tu não bate porque bate no pistão, entendeu? Show, fechou. Sempre de cima soltar. Top. Final. Tranquilo, tá bom. De lado o que acontece, pra tu entender, né? Quando nós batemos aqui pode ser que ele quebrar o giro da vaca. Ah, show. Boa. Chapei muito. Deu mal. Quase deu merda. O que deu rapaziada? Quase deu merda. Demitido. Os quase demitido. Que aí é demitido. Primeiro dia de obra, mano. Pega. Aí, barco. Pega. Afinal, foi muito difícil aqui. Já vou avisando lá. Aqui agora, hein? Aí ó. Epa, vamos deixar pra eles o resto, né? Já foi. Tirei duas garagens. Acabou, já tirei duas garagens, foi suficiente. Duas garagens. Bora, barco. Curtiu, Chate? Que rezeiro, hein? Olha, eu aqui, ó. Pula aí, pai. Como é que desce isso daqui? Aqui, ó. Vai, agora. Tá fechado os controles? Dá aqui a câmera, deixa pra ver se aí. De boa. Tá tratado o botão aí. O que a gente vai fazer agora? Eles vão com a máquina lá pra frente, e a gente vai gravar agora derrubando a parte da frente, assim, pra gente tirar como take, tá? E aí, pai? Zica, né? Porra! Mano, quando chacoalha ali dentro, fica com o maior medo. Hey, pode. Já, já, é sua vez ali, tá? Tô meio doido. Tô meio doido. Acabou com um cômodo. Um cômodo. Bagulho de 20 minutos. Ficou ali naquela hora. Vai ter que o cara... o cara faz isso. 10 minutos ele tira tudo. É, ele deve vir assim. É que ele manja, né? Não é, não. Vai, pega o tijolo e joga ali pra quebrar o vidro. Vai ter o grano já. Galera apareceu, é, pô. É, tem um fone ali. Não vai tirar foto com ninguém, não, é, mano. Vê, eu tô. Tá aqui não, tá aqui não. Joga. Só joga. Mais um. Mais um, né, pai? Pera, pera, pera. Pô, mas tem rosto. Põe na direitinha, quebrou um pouquinho só. Porra, ele tá com o tijolo, moleque. Errou o tijolo, mano. Aqui, ó. Pega. Agora vai quebrar de bulho. Época de baseball. Tá entendendo? Strike. É uma papada. Caralho, toma. Tô de ladinho, pai. Tô de ladinho, pai. É, mas não entra não. Tô de ladinho, pai. É, mas não entra não. Tô de ladinho. Fala a verdade. Isso é um, olha aqui. É um cara admirador de máquinas grandes, cara. Isso é foda, né? Isso é maneiro, é prazeroso. Só não é melhor que máquina trícola, velho. Mas nunca vi, não. Mano, vai ter que ir pra máquina trícola. É um milhão e nem nada. É um milhão e nem nada. Podia, gente. Ele ia passar lá pro Quirio, Pra não foder aquilo... Ele falou Pront line, vou fazer o caminho. Aí, ele é bravo. É difícil lá, porque é dois comandos? É, dois joystick. Vai, vai. Eles partiam. Tá bom. Não deixei tão fono, mas... Nesse dia de manhã, uns três, tá bonito. Tem hora que você carregou de lá pra cá, né? Pra dar uma porrada no buru. Não, 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 não. Mas não é... Inversador? Lava-se porrada? Não, não. Porra, muito bom. Você é louco. Aí você não foi na manhã. Na onde? Você demoliu o buru. Não, não sei. No Brasil. Imagina com essa história de amor. Olha o quarto aí, olha. Olha, os valores lá. Vai lá, mano. Caralho. Caralho. Olha. Era a suíte aqui. Porra, essa daqui era pique, hein? Essa aqui era... Senhor dos clientes. Tá legal. Aí um pouquinho. Olha. Bom dia. Tem um quarto especial ali pra não falar. Que legal. Deixão molhado. Ah, não pode entrar porque... É, mas a estrutura tá... 428. Esse é a estrutura de marco. 428. 528. 528. 528. 529. 529. 529. 529. 529. 529. Caralho. Os trip de post. Caralho. É, era uma polidensisão no meio, porra. Pode descer no poste? Gente, é valorido! De colchão, de colchão seco! Vamos entrar no motel! Vamos entrar no motel! Cadê? Quer uma massagem? Garoto de programa na frente do motel! O cara já entra pra garoto e põe pro motel! E pega 50% aí da mulher! Tu pensou no bagulho que ninguém nunca fez! Só faz há mil anos! Daí, São Paulo tem a rua cheia de motel! De 10 motel! Olha, não tô adrando! É só dando ali perto de pedido! Aonde que é? Vai fazer um novo motel? Deixa eu ver se tu cabe na máquina aqui! Nada! Cheio de sêmio aí! Vai encostando essas porra aí! Moleque, deve ter rolado tanta massagem tântrica! Massagem no seu lado inteiro! Massagem tailandesa! Muita parte! Vem, vem, vem! 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 Bota uma pedra no meio Viado, uma só pedra Viado, o vidro pica Vamos aqui, vamos aqui Pai, saída secreta Blindadasso Já já é você, hein, pai Caralho, isso aqui não cabe na sua cabeça também Você e Marco é dois cabeçudos Caralho, o seu tá piquicria Tá rebaixado Tá rebaixado Olha o tanto que ele teve que rebaixar o bagulho Nossa O barro também não cabe não Pô, o meu tá apertando minha cabeça ao caralho Aqui Aqui, ó É assim mesmo, né, chefe Pô, você consegue? Tava tentando, mas No máximo aí, chefe A cabeça do homem é grande No máximo? Tava quase no máximo Aí, ó No máximo, olha Agora ficou bom, cara Ele ali é só apertar, cara Cabeça do branco Tá bom, viu, cara Tá, oram Descubriu a dança Ih Vai tá na frente Vai falar assim Aqui, como você sabe A gente tá com condiçãomente Condição do velho Podemos ser no terreno E quando tu fala isso Porque tem o bom ali atrás Eu não tenho que Fique 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 Eu comentei pra caralho e pôs esgoto, cê é louco. Vou nem falar o que eu escutei, vai pegar mal, vai pegar mal, meu Deus. Não, não, não. É um take só. É que eu fiz assim, Flugger. Se eu errar, você segura. E aí, se você espalhou de novo, você não fala a mão, virando. Quando eu virar e falar, vai, pode começar, caramba. Mas aí, tu sai daí, tu vem pra cá. Hoje, estamos oferecendo oficialmente a construção do governo. Vamos! Vai, vai, quebra tudo! Cara, esses vidros é pica, tá? Perdemos 150 milhões em uma hora. O prédio vai nascer mais de 34 andares aqui. Lá em cima tem a vista da praia. Tá por cima, né? Tá por cima, né? Se eu ver o drone, dá pra ver. E aí, temos essa vista pra sempre, porque aqui é uma reserva, tá ligado? Então, fortíssimo. Do lado do prédio, nós temos a Unimed ali também, hospital. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê, Marco? Vai ter um monte de coisa, mano. Um monte de coisa. O prédio vai ser afalado, a foda, a rotora. Deixa você tirar lá, por favor. Entendeu? Eu queria agradecer a todos, porque muitos de vocês... Ah, não comprou apartamento, sei o quê, sei o que lá. Outros podem ter comprado, mas independente de vocês, fazem parte dessa história. Então, comigo aqui acompanhando as lives, tá sempre curtindo as paradas, comentando. Então, vocês fazem um pouco parte disso, então eu tenho que agradecer a vocês. Eu vou ver lá a inauguração pra escolher uma tropa pra vir comigo aqui, conhecer e surfar a piscina de ondas, sabe? Porque, se não fosse vocês comentando, deixando os likes, apoiando muita coisa, eu não estarei hoje aqui fazendo essa loucura, sabe? Às vezes você nem nunca vai, talvez, comprar algum empreendimento meu, ou algum prédio, ou algum projeto. Mas só de você estar aqui assistindo gratuitamente, dando um pouquinho do seu carinho pra gente, já faz parte disso. Vamos trabalhar, filho. Fechou? E aí, pai, de boa? Tô trabalhando, pai. Tô trabalhando, pai. Vai trabalhar. O cara passou, vamos trabalhar, caralho.